O objetivo é chegar na segunda colocação, o foco da nossa equipe vai ser esse, até porque a gente pensa no adversário que pode ser melhor para a gente, em questão de viagem, então a gente vai nesse intuito de buscar mais três pontos. Olha, foram jogos muito difíceis, a gente já sabia da qualidade das outras equipes, todas as equipes que vêm jogar contra a gente sempre vão querer fazer grandes jogos, e não foi diferente nesses últimos três jogos, acho que a gente tem que manter o nosso foco, manter o nosso objetivo, que está sendo bem feito, mas o mais importante é garantir os três pontos. Olha, a fase mata-mata eu já tive alguns momentos na minha vida, são fases difíceis, mas a gente tem jogadores qualificados, jogadores experientes, que podem ajudar, eu acho que agora no mata-mata vai ser jogos diferentes, eu acho que quem tiver maior concentração no jogo, consequentemente vai sair com resultado positivo.